Então gente, segundo bloco, agora vai ter música, não daqui a pouquinho, porque agora tem o chefe Vicente Ramos que vai nos ensinar a fazer um sanduíche lá, ele é do Duke & Duke, e os sanduíches lá, tudo tem nome de... Pessoas relacionadas ao jazz. Ao jazz, né? Então ele vai ensinar como é que se faz o sanduíche Brubeck. Olha só os ingredientes. Sanduíche Brubeck, um pão francês, 180 gramas de hambúrguer de picanha, uma folha de alface roxa, 60 gramas de guacamole, duas fatias de queijo estepe, uma fatia de bacon. Hum, delícia! Agora, pra você usa a guacamole também no sanduíche, né? Então bota a receita aí da guacamole. Pra começar, o guacamole é um prato bacana, um prato mexicano, e a gente traz uma série de cores vivas que acho que também traz o tema do carnaval. A explosão de cores, a vibração do verde com o vermelho, o roxo da cebola, a picância da pimenta, aquilo ali vai... E a delícia da picanha, né? Olha aí, gente, os ingredientes da guacamole. Olha só. Um abacate maduro, um maço de coentro, pimenta dedo de moça a gosto, suco de um limão, metade de um tomate, meia cebola roxa, dois dentes de alho, sal a gosto. Prato. Opa, legal. Chefe, e aí, vamos começar? Aí, pra começar, primeiro a gente vai em casa. Pode-se usar qualquer tipo de carne. Sim. Hoje, pro restaurante, a gente trabalha com picanha, que vai dar uma sabor... O quê? Um pub inglesa? Um pub inglesa. A gente tem uma pegada bem inglesa. Hoje, a gente traz mais ou menos 12 tipos de hambúrgueres e, dentre esses 12 tipos, a gente selecionou o Brubeck pra poder vir. Agora, o penúltimo que vocês fizeram é o Ray Charles. O Ray Charles. Qual que é o último? O último é o Gazeburg. Nossa Senhora! E é o seguinte, essa coisa do abacate, né? Porque, geralmente, a gente aqui no Brasil usa o abacate com açúcar, né? E já, isso é México, mas nos Estados Unidos também, eles usam mais como salgado, né? O abacate mais com sal. A gente já usa também muito, né, gente? Mas, bom, então vamos lá. E nessa brincadeira, nessa brincadeira de trazer o sal pro abacate, falei assim, ah, gente, nada melhor do que a gente colocar uma pitada de sabor nisso, vamos colocar um abacate em cima de uma carne. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá. Aí, o pessoal ficou, vai ser meio estranho. Falei assim, estranho a gente ficar sem comer. Isso! Você que criou? Esse búrguer é meu. Ah, é, gente, vamos colocar um fundo da música do Brubeck, pra poder inspirar mais esse chefe. Olha que coisa bonita. Tem marchinha, mas tem jazz, que é muito bacana também. Bom, aqui ele já deu uma fritada no hambúrguer, que aí ele fez hambúrguer de picanha, que fica uma delícia, né? Bem saboroso. Aí já colocou um salzinho. Depois. O bacana da gente estar usando essa churrasqueira é uma coisa mais acessível em casa. Com certeza. Em casa a gente tem uma grelha, no restaurante a gente tem uma grelha enorme, onde você consegue um pouco tempo. Agora, esse queijo, você falou que é queijo estepe? Estepe. Pão francês, eu falei pão francês, agora, o dele, ele trouxe um pão francês redondo. É enorme esse pão. Olha aqui o tamanho do pão. Isso aqui dá pra você, pro carnaval, você chegar em casa a fazer um sanduichão desse, hein, Vicente? Bem satisfatório. Não é? Então tá. E é rápido de fazer. Aí você já deixa a guacamole pronta em casa, que é o melhor, né? Mais rápido o complemento da vida. E aí, gente, um pouquinho, né, tem o bacon, a gente fala, bacon, vocês vivem ensinando aí no programa, comer nada gorduroso, mas de vez em quando. De vez em quando, a gente já tomou muita coisa no carnaval. Com certeza. Aí entra com bacon e corta. É, e nada de terrorismo, né? Nada de terrorismo, mas que uma vez ou outra faz parte. Uma vez ou outra não tem problema, aliás, o torresmo é uma delícia. Acompanha bem. Uhum. E aí? Pra... Temos... Pra começar. A gente vai começar com o abacate. Ok. Quando você vai cortando abacate, me fala de você. Você começou a estudar nutrição? Eu comecei a estudar nutrição. Fiz até o... Quase no final. No final. Algumas pessoas me abriram os olhos. Ah, Vicente, acho que você, pra nutricionista, pode ser bom. Mas, chefe, você vai ser fantástico. Eu acho que, chefe, você vai ser um pouquinho melhor. Beleza, vamos ver o que vai dar. Isso eu tava no quarto período, quando eles começaram a falar isso comigo. Aí, passou o tempo, foi o Vicente fazer gastronomia. E aí, mas é a sua paixão, né? Hoje, assim, o mercado me acolheu muito bem. Por quê? Acolheu porque os sanduíches deles são maravilhosos. E você demora quantos minutos pra soltar um sanduíche, hein? Hoje, a gente tem, em média, 15, 20 minutos pra estar soltando o sanduíche na casa. Quando você chega ao restaurante, a primeira coisa que eles vão te perguntar vai ser assim, ah, qual o ponto da sua carne? Aí você fala, ah, quero uma carne ao ponto, uma carne mal passada, uma carne bem passada. E nesse, nesse bem passado, o bem passado ele vai demorar em média de 20, 25 minutos. E o outro é mais rápido, né? Gente, ele tá amassando o abacate. Isso é muito rápido de fazer. Inclusive, nós já amostramos aqui no programa, tem muito tempo. Eu lembro que veio um mexicano aqui, ensinou pra gente fazer. Eu fiz em casa. É uma delícia. Pra quem nunca experimentou, vale a pena. Depois a gente coloca os ingredientes todos lá no facebook.com.br Brasil da Gerais, vai lá. Se você fizer, clica e manda pra gente, pra gente mostrar aqui, pra todo mundo, né? Espalhar a ideia. Eu acho que quem fizer em casa vai surpreender com o sabor. Não, o cheiro aqui tá maravilhoso. Tá uma delícia, não tá, gente? Tá lá todo mundo, o pessoal ali do Mauro Silva. Tá todo mundo quietinho, caladinho. Ok, depois aí você amassou e aí é só misturar. É só colocar os ingredientes que já estão aqui triturados. Que é tomate picadinho, cebola picadinha, pimenta, dedo de moça. Aí você coloca o tanto que você gostar, né? Sugiro assim, que quando for trabalhar com pimenta, quem gostar de uma picância maior, deixa a semente. Agora se for aquela coisa assim, ah, eu não sou fã de pimenta e não quero usar. Entendi. Aí retira a semente que você vai ter uma refrescância, em vez de ter aquele picante forte. Então vamos lá, então vamos misturar. Agora, o chefe, tem quanto tempo que você faz sanduíche? Não é só sanduíche que ele faz, não. Não é só sanduíche. Não é só sanduíche, mas você faz sanduíche fantástico, porque você cria, né? Eu faço a criação do Dukendu, que já há um ano e meio. E estamos aí bem requisitados dentro do mercado de BH. Eu vou te contar, é só sucesso, né? Aí abacate triturado, a gente está entrando com alho, um dente de alho. A cebola, abacate, tomate, pimenta, sem semente e coentro. O coentro, ele vai dar essa... o coentro tem aquela velha história, o amor detece. É, coentro agora, quem não gosta de coentro não bota. Não coloca, aí você vai sentir um paladar um pouquinho diferenciado, mas... É, mas se a pessoa não gosta, melhor é não colocar. Não gosta, é melhor não colocar para não comprometer a receita. Tá, depois você... Tudo misturado. Agora a gente entra com o sal, a coloração é uma coloração muito boa. Uma pitadinha de sal. Tá. Dois para ver você montando esse sanduíche. Eu estou pensando aqui, como é que eu vou experimentar esse sanduíche, Vicente? Porque ele é grande. Ele é grande. Ainda põe um limãozinho. Um limãozinho para ganhar no sabor. Deu para vocês mostrar? Deu, Fred, para mostrar a guacamole? Ah, não, eu vou dar uma força aqui para esse chefe. Mostrar para o Cássio. Olha aqui, gente, que beleza isso aqui, olha. Tem uma... aqui, olha aqui, que beleza. Hum, uma delícia, o cheiro está ótimo. Vamos lá? Esse cheiro que você experimente para mim. Posso experimentar? Pode, com vontade. Hum, e você sabe que eu sou boca boa. Hum, maravilhoso. Aí, o processo agora é muito simples. A carne, como ela já vai estar grelhada, a gente vem com 60 gramas para corresponder mais ou menos uma colher de sopa de guacamole. Gente, olha que beleza. Está todo mundo... o Mauro está ali, ó, babando. Não está, Mauro? Bom demais. É muito gostoso. Não, gente, a guacamole... Não, está maravilhosa. Depois vocês vão experimentar. Um dos complementos que eu falo que bacon é vida. Hum, hum. Não, bacon é muito gostoso. Eu não sou nutricionista, mas eu não acho que é bom você comer todos os dias. Todos os dias não se recomenda, mas de vez em quando faz parte. Hum, olha gente, enquanto ele vai montando aqui, é o seguinte, você vai aprender agora para fazer drinks sem álcool. Nós não queremos... não é que a gente não queira que você beba, não, tá? Mas beber pouco e aqueles drinks coloridos, fica tão gostoso, né? Então você vai ver agora as dicas do Barmê Joelson Bueno. Olha só. Primeiramente, nós vamos fazer um drink chamado ponche. No caso, seria o ponche sem álcool. Que, ao invés de vinho, eu vou usar o suco de uva. Vou usar o gelo. Cinco a seis pedras de gelo, tá? Suco de laranja. Agora eu vou colocar as frutas. Morango, melão, maçã, blueberry e amora. Agora eu vou dar uma leve batida para misturar as frutas com o suco. Ok? Suco de uva. E vou finalizar com a soja. Bom, agora nós vamos fazer a pina colada sem álcool. Que seria a imitação da pina colada tradicional. Mas, no caso, a gente vai colocar 100 ml de suco de abacaxi, 50 ml de leite coco e 20 ml de leite condensado. Para finalizar com a soja limonada e groselha para decorar. Ok? Bom, agora nós vamos fazer um coquetel refrescante. Que é a base de kiwi, limão, hortelã e suco de sumo de limão siciliano. Vamos pegar o limão, duas rodelas de limão, kiwi. Vamos pegar a hortelã e dar uma quebrada nela, para ela liberar o aroma. Vamos colocar limão siciliano, 30 ml de limão siciliano. E vamos completar com soda. Bom, então essas seriam nossas dicas, né? Para quem não pode beber, para a criançada. E seriam uns links muito gostosos. Gente, bonito demais e gostoso. Aqui o chef fez para mim. Eu vou experimentar. Depois vocês vão comer, eu falei com o Vicente que ele vai ter que fazer o milagre dos pães aqui. Porque todo mundo que está aqui dentro do estúdio vai querer experimentar. Dá, né? Um pedacinho para cada um. Dá, com certeza. E estava comendo com a Roberta. Quem quiser o abacate em casa, que conserve um pouquinho mais. Só manter o próprio caroço. Pode colocar na geladeira, que dura ali mais ou menos uns dois dias. Além da deterioração dele. Inacreditável. Maravilhoso. Vocês podem fazer. Depois vocês me contam. Então, vocês não vão arrepender. Mas uma delícia, delícia, delícia. Depois vocês vão experimentar. Vão mais uma música? Cuidado, meu chão. Obrigado. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos. Onde é que eu vou parar? O senhor tem razão pra querer. A casa pra morar. Mas onde eu vou ficar? O mundo ninguém perde por esperar. Mas já dizem por aí. Minha vida vai melhorar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos. Onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos. Onde é que eu vou parar? Sei que o senhor tem razão pra querer. A casa pra morar. Mas onde eu vou ficar? O mundo ninguém perde por esperar. Mas já dizem por aí. Minha vida vai melhorar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Agora, enquanto eu tô aqui comendo sanduíche, diga onde que vocês vão fazer a festa nesse carnaval. Olha, estamos preparando um super carnaval na cidade de Mutum, na zona da mata. Vamos tocar na Praça Central, no sábado, domingo, segunda, terça-feira. E faremos um baile carnavalesco de clube, que hoje está em extinção. Baile de clube hoje quase não existe mais. A não ser em Itabira, que vai ter lá um grande show também. Mas baile de clube não existe mais. Então, a cidade de Mutum vai nos acolher maravilhosamente. Bem, se Deus quiser, Mauro Silva e Super Orquestra. Isso mesmo. Agora, acabou o programa, eles vão tocar mais, é curtir o carnaval, né? Claro, bota o bloco na rua. Bota o bloco na rua, quanto mais, gente. Os blocos, né? Os blocos. Todos os blocos na rua. Olha, tem aqui, olha, o Aquiles Moisés Santos. Acabou que eu não li a participação do pessoal. Ele falou que está com medo da violência, né? Porque é uma diversão perigosa e tudo. Tem drogas, tem isso. Quer dizer... Mas a cidade, todo cidadão merece ter a sua segurança. Assegurada, né? Para isso é que ele e a cidadão existem os poderes constituídos para isso. Preocupa não, que a festa vai ser boa. Muito boa. Isso, me preocupa não, Aquiles. Vai ser boa a festa, nós merecemos. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira, falando de moda, inclusive. O programa que a gente gravou ficou fantástico. Não deixa de assistir. Não aproveita seu carnaval. Pula bastante. Mauro, obrigada, chefe. Obrigada a vocês. Vamos lá terminar com mais música? Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha É andorinha É andorinha que sozinha faz verão Andorinha Cuidado, homem casado, sozinha gavião Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha 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 Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha Andorinha, que sozinha faz verão Andorinha, cuidado Homem casado, sozinha é gavião Homem casado, sozinha é gavião Cidade maravilhosa Cheia em cantos rios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia em cantos rios Cidade maravilhosa